Eu pedi alguma coisa? É, pediu pra eu fazer gravação É, tá bom Eu pedi isso Então vai, começa É, eu comecei já Mas vai ser bem copidona É, duas Então Tá bom É Tá difícil Tá difícil pra falar, né Ó, mas pra vocês Vocês não usam nada mesmo Eu tenho que usar coisas Ai, ai, Belice Fala alguma coisa aqui Depois vai ser pro seu quarto Não, só aqui, vai Pode começar Vai, fala alguma coisa pra ela Qualquer coisa Qualquer coisa É Não fica aí Tá Eu não sei o que que fala Ah, então vou parar de fazer gravação Não Então vai Vocês conhecem o Rouge? Não Rouge é uma coisa, sabia? Então manda ver Nada ver Eu disse manda ver Eu disse manda ver Ó, eu vou falar do Rouge Eu vou começar Por que que você tá tão Envergonhada hoje? Porque hoje Hoje é um dia Envergonhado hoje Tem tanta coisa pra eu falar E que eu tenho que eu não falo Acabou? Não Ah Isso eu não Isso eu tô demorando Você quer que termine? Quero Pra ver logo Acabou Isso eu não falo Eu não falo Mas eu falo